Bacana, já estamos de volta com o nosso plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde. Olha só, um mototaxista, ele foi preso em flagrante com uma quantidade de droga que seria entregue a um cliente lá no Benedito Bentes. Ele disse que pegou a maconha em uma grota e iria receber pelo serviço de delivery. Ô, Emandro, como assim? Mototaxista fazendo delivery de... e olha a quantidade, meu amigo! Conta essa história pra gente na tela do plantão. Esse homem que aparece aí de blusa vinho é o Antônio Márcio da Gama Santos, de 26 anos. Ele foi preso por tráfico de drogas. Com ele, a polícia localizou aí, ó, mais de 3 kg de 600 de maconha, 70 pedrinhas de crack, 700 gramas aproximadamente de pasta base de cocaína, além, claro, de balança de precisão e outros apetrechos aí que caracterizam o tráfico. O Cabo Jaxuel vai falar com a gente que ele, que é da Força Tática, e efetuou a prisão. Ele tem passagens pela polícia, não é, Cabo? É positivo, né? A gente chegou aqui na central pra fazer os procedimentos legais e já foi levantado aí que o mesmo tem passagem por lesão corporal e posse legal de arma de fogo. Ele foi preso hoje por tráfico de drogas. Em quais circunstâncias? A gente da Força Tática 1 e 2 do BPE estávamos fazendo aquele patrulhamento ali na principal do Feitosa quando recebemos uma informação de que o mototaxista iria fazer uma entrega de aproximadamente 1 kg de drogas ali no posto Velox, ali da entrada do conjunto Benedito Bentes. Dentro da informação, passamos toda a situação para o Copom e para o supervisor do BPE e nos deslocamos até o local. Chegando lá, avistamos já esse mototaxista com as características passadas via telefone funcional e fizemos a abordagem policial. Com ele foi encontrada uma sacola preta contendo aproximadamente 1 kg de maconha. E quando indagado que ele estava fazendo aquele local com aquela quantidade de drogas, ele disse que estava fazendo um corre, estava necessitado e estava precisando ganhar um dinheiro extra. E que esse corre ia custar 150 reais, que ele iria fazer a entrega dessa droga ali a um indivíduo que ele até então diz ele não conhecer. Pronto, foi algemado, colocado na cápsula retentora da viatura e perguntado onde ele tinha pegado essa droga, ele nos informou que tinha pego na Grota do Buraco, que fica localizada ali na Chã do Bebedouro, ali por trás do complexo de delegacias, ali na Santa Amélia. Formamos novamente a situação Copom e fomos de imediato até o local. Chegando lá, uma rua sem saída, já no final da rua observamos alguns indivíduos suspeitos que eu percebi a presença da viatura, se levantaram e começaram já a disparar contra a guarnição. Para você ver a audácia, né? Dispararam cerca de 5, 6 tiros contra as VTRs. A gente procurou abrigo e teve de imediato aquela reação, né? Começou a intensa troca de tiros. Eles desceram uma grota lá, que é chamada Grota do Buraco, uma mata extremamente aberta. A gente desceu acompanhando, mas infelizmente não tivemos isso, né? Eles conseguiram fugir naquela mata. E a gente fazendo a varredura, retornando até o local de onde eles correram, a gente conseguiu localizar uma bolsa preta contendo mais substâncias, mais entorpecentes. Aproximadamente mais de 2,6 kg de maconha, quase 1 kg de pasta base de cocaína, né? Totalizou as 700 gramas. Umas pedrinhas de crack, uma balança de precisão e embalagens para embalar todo esse material que foi apreendido aí pela Força Tática. Ou seja, esse Antônio Márcio aí, de 26 anos, além de ter passagem pela polícia, ele estava aí ganhando dinheiro honesto, como mototáxi, mas acabou fazendo uma corrida do mal para o tráfico e se, né, deu muito mal porque veio parar aqui no plantão. Para você ver, né, o que custou a ele. O que ele iria ganhar? 150 reais agora, né? Está aí preso por tráfico. Foi abordado, encontrado com ele um clínio de maconha, nos levou até o local e lá, para o sorteio da organização, a gente não conseguiu capturar os indivíduos, mas tiramos de circulação mais uma boa quantidade de drogas. Olha, vou te contar um negócio, hein? O cara que vem ganhando a vida honestamente, em busca agora de uma graninha mais fácil, resolve atender um chamado para a delivery de drogas. A entrega rápida ali de drogas. Olha a quantidade que o cara ia transportando. Vou te contar um negócio. Dançou, meu. Foi nessa que tomou a pior. Tomou a pior. Olha, você vai ver daqui a pouquinho, um acidente na L101. Daí, uma das pessoas envolvidas no acidente, inclusive, deu perda total ao carro dela, denunciou o outro motorista por direção, dirigir embriagado. Você vai ver essa história já já aqui. O cara estava dirigindo embriagado, segundo a denúncia, e aí provocou o acidente na L101. Já já essa história. Agora, presta bem atenção na dica. Olha, minha querida, meu querido, essa dica é para você que precisa ir ao oftalmologista, mas no momento está ali meio apertado, não tem como pagar um plano de saúde, né? Ô, Lauro, o que é que eu posso fazer? Simples. Muito bom, porque agora você pode contar com o Mais Pop. Ah, que bom. Então me conta o que é o Mais Pop, Lauro. O Mais Pop é um programa de atendimento popular com consultas, exames e cirurgias realizadas lá no Hospital de Óleos Santa Luzia. Gente, Lauro, é sério? É isso mesmo. Consultas, exames e cirurgias para quem não pode ter um plano de saúde e com valores acessíveis, tá? E a credibilidade do Hospital de Óleos Santa Luzia. É mais agilidade e qualidade na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Quer saber mais? Só ligar agora mesmo. 2121-2800. 2121-2800. Lauro, eu posso falar também ali através do WhatsApp? Tranquilo. Anota o número 98237-1433. 98237-1433. Querido, querida, nada de ficar aí agora esperando meses e meses e meses por uma consulta. consultas oftalmológicas com qualidade. É com o mais pop. Faça logo a sua consulta. Homens da Força Tática do 4º Batalhão prenderam o camarada com um revólver calibre 38 e seis munições. Onde, Laurão? Lá no Clima Bom, parte alta do Maceió. Quem vai contar a história é ele, o Watson Correa. Na tela do plantão, conta a história pra gente. Acaba de chegar aqui na central de flagrantes o Nathanael Gomes. Ele foi preso com uma arma de fogo. Quem vai trazer maiores informações é o sargento do 4º Batalhão da Força Tática que acabou tirando de circulação essa arma calibre 38 com seis munições. Sargento, as informações. Vocês decidiram abordar por conta própria ou denúncia? Na realidade, por conta própria, né? Porque a gente estava em patrulhamento lá na Rua da Saudade. Aí, esse cidadão estava do nosso lado direito. Quando ele avestiu a VTR, ele atravessou ligeiramente e quando viu que a gente ia em direção a ele, correu pra dentro do mercadinho. A gente desembarcou e já deu a voz de prisão. Parou, parou, mão na cabeça. Aí, ele ainda tentou tirar a arma da cintura, mas não deu tempo. Certo. É uma arma... Tá com a numeração raspada? Já puxaram a nitificação da arma? Não, não. Não foi puxada ainda. Não foi puxada. Entendeu? Mas é uma arma calibre 38 com seis munições intactas. E o Nathanael? Já tem passagem pela polícia? Ele tem uma passagem já por tráfico. Ele já tem por tráfico. E fala que comprou essa arma pra se defender. que tá sendo ameaçada de morte, né? Inclusive, ele disse que essa não é a primeira. Ele já tinha comprado um outro, um 357. E agora comprou esse 38. Bom, trabalho aí da Força Tática do 4º Batalhão. A arma é essa aqui. Rapaz, comprou por quanto essa arma, Nathanael? Eu comprei por 2,500. Você tá aqui perto de você pra você conversar melhor comigo? Como é que foi essa situação? Vamos conversar na real. Essa arma, você tem quanto tempo, essa arma? Essa arma tem pouco tempo na minha mão. Quanto tempo, mais ou menos? Oito meses. Você comprou por quanto? Paguei 2,500 aí. 2,500. É a numeração raspada, ela? Não, não. Você sabe de quem tá na documentação? Não sei. Não sabe? Não faço a mínima ideia. Por que você tava andando armado? Com minha precaução. Eu tenho problemas aí, que eu arrumei um problema aí tempos atrás. Qual o tipo de problema anos atrás? Passado de morte, né? Passado de morte por quê? Tem que ter um motivo, né, Nathanael? Briga, confusão de bar. Nesse tempo eu bebia, bebia muito. Pô, eu arrumei um problema, o cara disse que onde me encontrar vai me matar. Você tentou matar ele? Quando você chegar, eu tô preparado pra gente. Nessa confusão de bar, você tentou matar essa pessoa? Não, a gente se atracou na porrada, do jeito que deu. Só que eu consegui vencer ele e aí ele com raiva. Ele ficou ferido na época? Ficou só com hematoma mesmo, que eu sei me defender. Eu pratico arte marcial também. Mas você pratica qual tipo de arte marcial? Karate. Tá aqui a arma, quer pedir desculpa? Eu peço desculpa pros senhores aí que não tem nada a ver com isso, entendeu? Eu tô errado, tô aqui pra pagar pelo meu erro. Tu tentou correr pro Mercadinho, não foi na hora que veio a polícia? Ah, eu ia fazer o quê? Eu ia deixar eles me prenderem? Eita, mas acabou sendo preso da mesma forma. Agora eu vou fazer o quê? arcar com a justiça, né? Fazer o quê, né? Uma arma. Mas você sabe atirar direitinho? Qualquer um atirar sabe, vamos ver se vai acertar. Vai acertar, né? O negócio é o alvo, né? Eita, Natanael, né? É, Natanael. Natanael Gomes. Da Silva. Da Silva. Tá aqui. Rapaz, aparenta ser uma pessoa trabalhadora. Trabalhava com o quê, Natanael? Isso é pedreiro. Pedreiro, né? De repente, a polícia flagram uma situação como essa. Teve uma confusão no passado, tá aqui de boa conversando, mas agora vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Lauro, segue com você e o plantão Alagoas. Obrigado, Watson, pela informação. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui e parabenizar um cara muito importante. Eu quero parabenizar o novo grão-mestre da maçonaria de Alagoas, Rogio Lima, eleito no último sábado e que durante os próximos cinco anos vai conduzir os destinos da loja maçônica aqui no estado. Rogio, parabéns pra você que soube fazer fluir a força e não usar a força. Todos os seus irmãos maçons saem ganhando nessa disputa, viu? Parabéns, mas meus, parabéns mesmo. Um cara super do bem e do qual eu tenho um orgulho enorme de ser irmão de sangue. parabéns ao novo grão-mestre da maçonaria em Alagoas, Rogio Lima. Agora, venha pra cá que eu tenho aqui uma dica muito importante pra você, hein? Gente, o açaí atacadista é com certeza a melhor escolha para as suas compras, seja no atacado ou no varejo. Sim, sim, porque nas datas mais importantes do ano ou no seu dia a dia, o açaí está sempre com você. É o seu lugar pra encontrar tudo o que você quer. tem carnes, doces e salgados, bebidas, hortifruti, higiene e limpeza, produtos automotivos e muito mais. Por isso mesmo, comprar no açaí é sempre o seu melhor negócio, viu? Você paga com facilidade, pois o açaí aceita diversos cartões de débito e de crédito. Pode confiar na qualidade e na economia pra sua casa ou pro seu comércio, pois se dá pra fazer melhor, o açaí faz pra você. Vem agora mesmo aproveitar e comprovar, o açaí é sempre o seu melhor negócio, açaí.com.br. Uma mulher foi presa e um menor apreendido, suspeitos de tráfico de drogas lá no Clima Bom. Policiais do 4º Batalhão já investigavam a ação dos dois há algum tempo. E a Ludmilla e a Júlia Oliveira contam essa história pra gente na tela do plantão. Julinha, a história é sua, pode contar. 300 gramas de cocaína. A droga estava na casa de Ellen Cristina Gonçalves da Silva, de 34 anos. Segundo a polícia, ela e o menor apreendido vendiam a droga no Clima Bom. Devido à investigação de inteligência do 4º Batalhão junto com a Solo 4, que ela estava abastecendo um clima bom, entendeu? Com a droga, provavelmente cocaína. Foi passado o endereço, ao chegar lá, eles estavam no endereço, na frente da porta, dentro de casa. Aí foi feita a abordagem e encontrado esse pouquinho, essa quantidade de cocaína, provavelmente esperando alguém vir pegar. Eles foram conduzidos por policiais do 4º Batalhão para a central de flagrantes. A gente vai verificar com o delegado e o delegado vai decidir quem vai ficar preso, se é os dois ou só ela. O rapaz também é apreendido por tráfico. É, convivente, conivente, como diz. É filho dela? Ele diz que é filho, mas na delegacia vai ter a identificação e vai constatar se é realmente isso mesmo. Ele estava sem documentos no momento? Sem documentos, só ela com documentos. Mais um trabalho então concluído com êxito aí pela Polícia Militar? Com certeza. Daqui a pouco você vai ver um acidente na L101 e uma das motoristas envolvidas no acidente que perdeu tudo, foi perda total nesse acidente, denunciou o outro motorista que provocou esse acidente por dirigir embriagado. Já já, aqui no nosso plantão Alagoas, quero te dar uma dica. Eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias. E o que fazer para viver melhor? Vou te dar uma dica. Sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro. Por isso mesmo, há 25 anos o Apivida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, tá? Além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre que a sua família precisar. Lauro, e o valor? Me fala. Muito acessível, nem se preocupe, dá para todo mundo contar com os serviços da maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, Apivida. E o Apivida é uma empresa que prioriza um atendimento humanizado e atencioso, porque não existe nada mais valioso do que o seu bem-estar e o bem-estar dos seus parentes. Ligue agora. Fale com um dos nossos atendentes. Lauro, o número 3215-2523. Calma, eu repito, você anota direitinho. 3215-2523. Anotou, hein? Muito bom. Assim você garante o bem mais importante para a sua família. Uma vida plena. Apivida faz bem para você. Uma mulher procurou o complexo de delegacias especializadas depois de se envolver em um acidente de trânsito lá na rodovia AL-101 e ela denuncia que o motorista que bateu no carro dela estava embriagado. Evandro Dramorim, a história é sua na tela do plantão. Conta para a gente. Era para ser uma volta para casa tranquila. A AL-101 Norte sentido Maceió e aí essa senhora aqui que não será identificada estava no carro dela quando de repente sentiu um tranco. Alguém bateu atrás e continuou pressionando, ou seja, indo com o carro para cima. Foi uma confusão, pelo menos três veículos envolvidos e ao que parece a pessoa que bateu nos três carros, a gente está falando de uma rodovia, estava dirigindo embriagada. Essa senhora aqui é uma das vítimas. O carro dela está amassado. A roda não anda, não está girando. Teve que ser rebocado, é isso? Rebocado com guincho. Prejuízo danado? Muito prejuízo. Ou seja, a gente está falando de 10 horas da noite e ela está aqui desde o finalzinho da tarde. Uma perda de tempo. Acho que foi umas 5 e meia mais ou menos. Demorou para chegar a perícia, mas chegou e viemos para cá. O que aconteceu que a senhora sabe? A gente vinha no trânsito, trânsito fluindo normalmente, só que a pessoa que vinha atrás na caminhonete, por duas vezes, ela deu freadas bruscas. E na terceira, colidiu com o meu carro e do meu carro foram mais dois. E continuou acelerando? Continuou, continuou acelerando, porque bateu, mas aí todo o impacto dele freou todos os carros. Bateu e o meu ficou sanduichado, no caso. Ficou no meio dos dois? É, no meio dos dois. Do dele, o da frente e o da frente bateu em outro. E aí, quando ele desceu do carro que provocou todo o acidente, o que foi constatado? Ah, ele está embriagado. Ele está embriagado. Tanto que ele se negou a fazer o bafômetro. Aqui no JÁ, né? Eu fiz o bafômetro, a outra moça que estava dirigindo fez o bafômetro, o rapaz do outro carro fez, mas ele se negou. Ou seja, se não tivesse tomado nada, faria o bafômetro como todo mundo... Sim, faria normalmente, porque todo mundo fez. Os três. E a senhora está perdendo o seu tempo aqui, a gente está falando de cinco e meia, seis e meia, sete e meia, oito e meia, nove e meia, quase cinco horas do seu domingo. Fazer o quê, né? Não tem o que fazer, tem que aguardar. É o regime, é a luta, é a polícia, tem que aguardar. Pois é. Tudo isso porque ele poderia ter evitado ter bebido? Poderia, poderia, poderia ter evitado. Poderia. Poderia, sim. Pois é, olha só, a polícia militar ainda está lá dentro, o delegado ainda está elaborando o boletim de ocorrência, essa é uma das vítimas, foram três carros. Três carros, e o meu deu PT, eu acho. Perda total? Perda total. Com um ano de uso de carro. A sorte, que a senhora tem seguro, será? Tenho, tenho seguro, eu tenho seguro, ele não, né? Menos mal a senhora, né? É, menos mal. Olha só, portanto, a mulher foi até a delegacia, prestou queixa lá e denunciou o outro motorista por embriaguez ao volante. E aí, por conta de dirigir embriagado, o homem teria provocado este acidente, que graças a Deus não deixou ninguém ferido, mas dá um transtorno, dá uma dor de cabeça danada, viu? Dá uma dor de cabeça danada. Deixa eu contar um negócio, hein? Nossa Senhora do Céu. Agora, uma telespectadora chamada Daiana, vou mandar aqui um pouquinho de assunto, a telespectadora chamada Daiana Lima, hein? É prêmio, é Daiane? Ó, tem Lima, né? E a Daiane está pedindo, sabe o que, minha gente? Rondas, lá no bairro do Vergel, no lago, principalmente ali perto da Monte Castelo e no próprio terminal de ônibus, tá? Segundo ela, tem uma onda de assaltos e já é muito tempo que as pessoas vêm reclamando dessa onda de assaltos ali naquela região. Pedir aos amigos, à polícia, que façam, portanto, um aumento nas ondas naquela área para evitar que esses assaltos continuem acontecendo. O voo lá para a Avenida Fernandes Lima, tá travada, o repórter Evandro Amorim vai explicar por quê, Evandro? Olha lá. Fernandes Lima com o coronel Lima Rocha que os moradores fecharam aqui a Fernandes Lima. Alguns motoristas estão impacientes, eles querem passar, mas os moradores estão irredutíveis. Eles estão aqui já há algum tempo, né, interditando uma das principais vias aqui de Maceió em protesto, cobrando, né, das autoridades, o incentivo à moradia, o auxílio aluguel, a reurbanização, danos morais e materiais e tem um motorista ali, né, de um carro grande que está meio revoltado querendo passar, mas os moradores disseram que eles não vão passar isso. O protesto aqui parou tudo, amigo. Parou tudo agora. A gente está convidando o pessoal do Jardim Alagoas, o pessoal do Bebedouro, o pessoal do Mutange para vir quinta-feira todo mundo se reunir para cobrar e a única pessoa que a gente acredita hoje é no Dr. Alfredo, mais ninguém. Para poder ter uma resposta, uma resposta eficiente e todo mundo aqui está perdendo a paciência, todo mundo quer uma resposta, o pessoal realmente quer passar, o motorista aqui, amigo, nós estamos aqui ao vivo, você quer passar e o protesto está impredindo? Rapaz, olha, eu estou levando o meu amigo para o hospital, ele está com um problema na perna, olha ali, filma ali dentro. Agora, o que é que a gente tem a ver com isso, cara? É, um protesto que infelizmente acaba envolvendo todo mundo, a gente está falando de saúde, né? Eles estão vendo aí se libera ou não libera porque é um caso de saúde aqui, ao que parece vai liberar porque é saúde, né? É saúde. É conta de saúde vai liberar isso daqui? É, mas não quer não. Vai liberar porque é saúde? Saúde, problema de saúde aqui? Enfim, aí eles estão dizendo que tem que pegar um aplicativo, enfim, o motorista de táxi aqui também, e tem que ter muita paciência, amigo. Ô, irmão, precisa, rapaz, aqui tem que ir para o hospital, está esperando aqui, está doente e não está liberando o trânsito aqui para a gente passar. realmente está tudo parado, né? A senhora... Mora há quanto tempo no bairro do Pinheiro? Eu criei no Pinheiro, eu não nasci no Pinheiro, mas a gente não vai abandonar o Pinheiro como as autoridades querem. Quer uma resposta? Quero. Todo mundo quer uma resposta, ó, tá uma confusão aqui, né? Porque fica todo mundo aqui querendo uma resposta, né? Sim, a gente quer uma resposta, e a gente quer uma autoridade, a gente está aqui desde meio dia e eles não apareceram. Estão cobrando uma autoridade, como é seu nome? Lídia. Lídia. Dona Lídia, boa sorte para a senhora e para todos os moradores aqui do bairro do Pinheiro. O clima está tenso, clima tenso aqui, o Tom, que é um dos organizadores, mais uma outra pessoa que está ali. Vocês estão interditando aqui, qual é o impasse, Tom? O impasse é vindicando os nossos direitos, tá entendendo? A gente não aguenta mais tanta impunidade, tá entendendo? Tanta impunidade, quer dizer, cadê as respostas? Quer dizer que paga mil reais para a gente sair das nossas casas e como é que fica a situação? Como é que fica as nossas indenizações? Taxa de localização, IPTU, todos os boletos atrasados que a gente está, todos os comerciantes, todos os moradores, como é que fica a situação da gente? Tá entendendo? A gente quer resposta concreta, não é mil reais na conta e botar para fora de casa, não, não é isso não. Realmente aqui, eles estão esperando uma resposta, enquanto isso não acontece, Fernandes Lima, trânsito complicado aqui, com esquina, né, da Coronel Lima Rocha. o pessoal da fiscalização de trânsito, está aqui, o agente de trânsito, a gente está ao vivo pelo plantão Alagoas, eu só preciso saber do senhor, assim, como é que dá para coordenar? Porque para trás, a Fernandes Lima está tudo parado, né? Isso, está tudo travado, assim, a gente está trabalhando com a segurança dos manifestantes, não tem o que fazer, porque a gente liberou um lado da via e eles vieram para o outro, aí eles ficam nesse jogo de um lado e para o outro, aí não tem o que fazer, aí é só, pesar pela segurança dos manifestantes. O meu nome? Navarro. Navarro, muito obrigado ao agente de trânsito aí, Navarro, que está aqui tentando coordenar o que aconteceu aqui, né? Fernandes Lima, esquina com a Coronel Lima Rocha, tudo parado aqui. Pessoal da Lima Rocha, Fernandes Lima, se a gente olhar para lá, né, Mariano? O pessoal lá, embaixo a gente vê um trânsito complicado na Fernandes Lima, o Mariano está mostrando aí a imagem. Olha aí, portanto, você vai acompanhando o protesto dos moradores do Pinheiro, nós mostramos logo no início do programa que eles estavam dentro do bairro, lá na rua Manuel Menezes, iniciaram esse protesto lá, em seguida se encaminharam até a Fernandes Lima com a Coronel Lima Rocha, que é um cruzamento muito conhecido ali no bairro, portanto, neste exato momento, se você é motorista, se você precisa se deslocar, presta atenção, a Fernandes Lima está completamente travada, é nos dois sentidos ou no sentido só? Deixa eu só olhar direito, eu creio que somente no sentido que vem descendo o bairro centro, portanto, evita isso daí, vai nas vias alternativas, o trânsito completamente parado, os moradores do Pinheiro, nesse instante, estão ali bloqueando, ah, é o sentido contrário, centro, trabuleiro, portanto, é subindo a Fernandes Lima, está o trânsito completamente travado, com gestionamento total, porque os moradores do Pinheiro fazem, nesse momento, um protesto, então, vai lá, evita passar por esse local, agora, tá bom gente? Obrigado Evandro, obrigado pela participação, obrigado pela informação, está feito aí, a prestação de serviço para você, e eu agora vou mudar de assunto, porque eu quero te falar de uma coisa muito boa, vem aqui ó, Eita, que maravilha, olha, março, é o mês do consumidor, lá na Atlântica Motos, não é verdade? Você sabe como é que a gente vai comemorar? Como, Lauro? Com o presente, presente para os consumidores, aqueles consumidores que fazem a concessionária Honda, líder em Alagoas, e número 1 no Nordeste, aqui vende mais, aqui contempla mais, aqui entrega mais, Atlântica Motos, toda a linha CG, qualquer uma, Start, Fan, e até a Titã, você que sabe, você decide aí, você escolhe, escolhe a sua, e leve com 100 reais de entrada, fica aí esperando, fica, porque está todo mundo saindo de Honda CG Zero, com apenas 100 reais de entrada, agora você quer levar uma moto, com a entrada zero, alô, oi, zero amigo, nada de entrada, quer levar? Honda NXR 160 Bros, está liberada, com zero de entrada, e parcelinhas, de 452 reais, e 87 centavos, para você consumidor, cliente Atlântica, que sair de Honda Zero, este mês, tem presente, aliás, tem dois presentes, você sai de Honda Zero, e ainda vai levar, tanque cheio, e capacete grátis, no mês do consumidor, eu avisei, avisei que era presente, é presentão, Atlântica Motos, o nosso compromisso com você, é o ano inteiro, linha CG, 100 reais de entrada, Bros com zero de entrada, corra na loja, e consulte as condições, para sair de Honda Zero, Atlântica Motos, realizando sonhos, me dê um minutinho, vou correndo para o intervalo, vou beber uma água, vou tomar meu cafezinho, e volto já já com mais, Plantão Alagoas, para você aqui, na nossa TV Ponta Verde, e aí